Não, 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 não. Tá, ele acordou. Não! Isso! Saia aí, cachorro! E aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez, pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Death Coming. Já existe um jogo com um nome parecido e é mais ou menos o mesmo esquema, só que diferente, vocês vão entender. É um jogo que você tem que causar acidentes, né, pra outras pessoas, né, perderem a vida. Apenas um jogo, né, já tô avisando aqui, se você não curte esse tipo de jogo, essas coisas mais violentas, não precisa assistir o vídeo. Também não precisa deixar deslike no vídeo, não, é só fechar aí, tá tudo bem, não vou ficar chateado com ninguém. Mas, você aí que quiser assistir, que tiver idade pra assistir, fique à vontade e bora começar, pessoal. Eu joguei aqui pra entender e, bom, são várias fases. Esse daqui eu tenho que arrastar primeiramente essa tesoura aqui, tá vendo? Pra cortar a chaleira. E, olha só, o cara vai tomar um choque. Isso aqui é um pouquinho mais leve, tem uns que são, né, alguns são um pouquinho mais pesados e tal. Mas, é apenas um jogo. E, a primeira dica que eu dou pra vocês é, deixa o like no vídeo se gostar e se inscreva no canal também se não estiver inscrito ainda. A segunda dica, muito, muito importante, desativa a sua internet aí, pessoal. Por quê? Galera, cada fase que você joga aqui é uma propaganda e tem propaganda que é de 30 segundos, você não consegue pular, não consegue fechar. Então, desativa aí, pra não assistir nada igual eu tô fazendo aqui agora. Então, ó, isso aqui você tem que arrastar. Tem várias opções, você pode mexer e tudo mais, né? Pode ver, ó, que eu tô clicando aqui, algumas coisas se mexem, cadeira, até que não. Mas, isso aqui é a toalha. Porque, primeiro, ó, tá quebrado o banco, vocês viram? A primeira aqui, as primeiras fases é tutorial, né? São tutoriais, então tá te explicando como que você joga. Depois disso, vai começar a ficar mais difícil. Você tem que descobrir, na verdade, pra esse dica, ó. Tá falando aqui, ó, pra matar usando o gancho, né? Seria isso daqui. Essa aqui é um pouquinho mais pesada, então, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, e arrastar, ó. Mas, é só clicar, né? Ou não? Ah, não, é aqui, ó. Põe aqui. Isso aqui não vai funcionar, ó. Vai bater ali, mas não vai mexer muito. O negócio é isso aqui, ó. Põe aqui a pá. Abatei ali. Acabou. O outro jogo que tem o mesmo nome, ele tem, inclusive, pra computador também, né? O outro Death Coming. Ele é um pouco mais difícil porque você tem que fazer vários acidentes, né? Em uma fase só. Então, você, tipo, fica num lugar, sei lá, tipo num clube. E lá, você tem que fazer um acidente aqui, outro ali, outro ali. Você tem que fazer vários pra conseguir completar. Esse aqui, né? Um só por fase. E o dinheiro aqui, basicamente, né? A propaganda serve pra você rodar. Rodar não. Na verdade, o dinheiro eu não sei. A propaganda serve pra você ganhar o dinheiro, né? Três vezes o dinheiro. E pra rodar aqui a roleta, tipo, extra, né? A primeira aqui é grátis. Mas, opa, ganhei mil de dinheiro aí, ó. Sem precisar de assistir propaganda. Se eu quiser rodar de novo, eu teria que assistir propaganda. Então, pra isso que serve. Eu não sei se serve pra mais alguma coisa. Ó, vai carregar aqui. É falar não, obrigado. E vamos continuar lançando, galerinha, ó. Seguinte, essa próxima fase aqui, eu cheguei a jogar. E, se eu não me engano, eu joguei essa daqui agora e a próxima. Isso, foi essa aqui e a próxima que eu joguei. Depois eu não sei de mais nada. Então, essa daqui, ó. Olha isso aqui legal. Essa aqui tá aqui engraçado. Tem aqui o caninho, tem a garra de Coca-Cola. Você acha? Ah, é com a Coca-Cola. Porque apareceu a dica ali que ele vai, né? Morrer asfixiado. Seria sem ar. Mas não é. Tem que pegar o controlezinho pra ele. Ele é um red canal. Vai tomar um susto. E é isso aí. Acabou, acabou. Infelizmente, não foi dessa vez, meu camarada. Então, estamos aqui, né? A gente é essa dona morte aqui. E cada mundo tem três fases, pelo visto. Esse aqui, né? Também bem simples, né? Você tem duas coisas pra você escolher. Os zumbis, né? Então, você tem que derreter o gelo. Isso aqui não quebra o gelo. Essa foi a última fase. Não sei mais nada pra arredoar o gelo aqui, galera. Então, vamos descobrir juntos. Ok, ok. Zumbi, ele é forte. Você viu? O zumbi nem mordeu. Ele quebrou o pescoço do cara mesmo. E agora é a fase que eu não cheguei a jogar. Então, tá. Mas eu imagino o que que seja, pessoal. Porque esse aqui é um touro. Touro não gosta de cor vermelha, né? Falam que acho que deixa ele mais estressado. Por isso que em tourar, essas coisas assim, né? Eles usam aquelas bandeiras vermelhas pra atrair, né? Provocar o bicho. Então, acho que eu tenho que jogar. É isso mesmo, é isso mesmo, pessoal. Meu Deus. Nossa Senhora. Rapaz, camuflou tudo ali. Camuflou tudo. Cara, que louco. Eu falei. Se você não curta esse tipo de jogo, não precisa assistir. Também não precisa deixar o dislike. Só fechar o vídeo aí. E se você gosta, deixa o like. Lembrando que isso aqui é só um jogo, pessoal. Essas coisas aqui, eu não faço nada disso na vida real e nem pretendo fazer. Ok, eu sou uma pessoa que dá paz. Então, beleza. Próximo. Olha, eu vou ganhar. Ah, será que... Nossa, deve ser pra isso então. Dinheiro, comprar novos skins. Olha aí. Posso liberar com propaganda. Mas, tô com a internet desativada. Se tiver algum menuzinho aqui, pode ser que a gente possa comprar com dinheiro. Ou se a gente... Acho que não tem como falhar aqui, não. Acho que não tem como você falhar aqui nas fases. Meu Deus. Inércia? Ah, tá. Isso aqui tem que ver com o carro. Vou ter que fazer o carro frear. Vou jogar aqui na frente. Deixa eu ver. Não, não é isso. Coloca uma em cima da outra, é isso? Rápido. Aê. Nossa senhora. Tá. Beleza. É isso. Ih. Tá, isso aqui vai ser simples, né? Ah, não. Não é simples não. Achei que eu teria que, tipo, desativar. O oxigênio dele. Mas, falou ali que é pra, né? Usar o tubarão. Aqui tem uma piranha e tem uns outros peixinhos normais aqui. Tá, talvez. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Ela morde ele e daí vai atrair o tubarão com sangue, ó. Ok. Meu Deus. O tamanho do bicho. Rapaz do céu. Beleza. Fase 8 concluída. Ih, rapaz. O cara tem uma lancha. Ele, ó. Desviando das pedras. Tá, então tem que matar ele... É... Uma batida, né? Tá, clica aqui. Obviamente vão vir alguns pássaros, exatamente. E daí ele vai perder a visão. Ih. Bateu. Bateu na pedra. Completamos aqui mais um. Olha que legal, cara. O... A próxima skin que a gente vai liberar. Né? Eu não, porque... Eu desativei a internet. É... A máscara daqueles palhaços assassinos, né? Que viraram moda um tempo atrás em YouTube. Que um monte de gente fazia vídeo, né? E... Ok. Mais uma coisa que eu teria que assistir propaganda. É muita propaganda que tem, pessoal. Sério. A cada fase que eu terminasse aqui, né? Tipo, passei disso aqui? Propaganda. Passei da outra? Propaganda. E tipo assim, muita propaganda. Não vale a pena. Eu não li o que tem que fazer aqui. Ah, legal. Opa. Foi até bacana fazer isso. Olha aí. Tem um menuzinho aqui. Então é pra isso. Dinheiro, ó. É pra você realmente liberar aqui novas skins. E armas, né? Pra Dona Morte. Legal. E algumas skins e armas também. Não sei se arma, mas skin você também libera. Passa, né? Acho que isso aqui, né? O quarto. No nível 10 que a gente vai liberar. Estangue? O que é estangue? Tá, não sei. Ok. Nossa, depois de muito tempo, pessoal. Porque alguns você só precisa clicar no objeto. Alguns tem que arrastar. Esse aqui então tinha que arrastar pro ninho. Que o ninho, no caso, é onde tava o galho. Que ia baixar pra deixar a colmeia na frente ali. E o cara... Então esse tanque seria tipo picada, né? De insetos, assim. Não sei. Ó. Tá. É com o machado que tem que fazer. É isso mesmo? Rapaz, o cara tá nervoso. Nossa, né? Tá, não era o machado, não. E essa chave aqui? Era um item que podia usar, tá? Beleza. Talvez fosse pra abrir a porta, né? Não precisou. Bom, olha só. Tô na fase de nível 11. Acho que vou pro level 12 agora. E até então não teve nada falando que eu poderia equipar, né? O quarto. Ali com... Com alguma coisa, né? Porque tinha na opçãozinha do menuzinho ali, né? E aqui agora pela cobra. Então provavelmente... Tá, essa música... Nossa senhora, acho que eu nem posso usar essa música no vídeo. É uma música indiana. Mas enfim, não veio ou não? Foi só um pedacinho. Então acho que tem que atrair a cobra com o sapo. É isso? Calma aí. Aqui? Boa. Aí vem uma mosca. O sapo vai... Isso! Meu Deus, que louco! Nossa, ela vai errar o sapo. Ai! Na cabeça... Nossa senhora. Essa é a famosa naja, galera. Meu Deus do céu. Já era, cara. Já era na cabeça. Tá até espumando ali, coitado. Meu Deus. E olha aí, ela bebendo uma Coca-Cola. E vamos aqui pra mais algumas fases que tá bem interessante, né? Um joguinho bem simples, mas interessante. E vamos tentar mais uma, mais duas, não sei. Opa, liberei mais uma de graça aqui. De grátis! E... Tá, foi só 500 de dinheiro. Tá vendo ali? Eu consigo tirar arma também nova. Aqui na roleta. Tinha um machado ali, um machadão sinistro. E agora vamos pra... Olha! O que é isso aqui? Tá um machado dourado ali. Tem uma serra também. Legal. Ih, rapaz. Tá. Então massa faz bagulsa. Eu só tenho que aplicar anabolizante nele. É isso? Ó, vai ficar bombadão agora. Exatamente. Nossa, ela tá vendo... Nossa! Caramba, cara! Que loucura! Tá vendo? Muita massa muscular, né? Força. Causa que bagunça, né? Causou a morte dele, coitado. E o jogo tem hora que dá umas travadas, cara. Que viagem. O jogo é novo também, né? Eu não sei nem se esse jogo vai ter esse nome aí. Pessoal. Porque muitos jogos... É... Quando... Ó... Tá, tem que afundar aqui. Muitos jogos com o mesmo nome de algum mais antigo mudam de nome depois, né? Porque é proibido você ter o mesmo nome de... De jogo, essas coisas assim. Então, ó. Tem um patinho aqui. Tem que colocar ali. Tá a bola. Ah! Ele vai chutar a bola e não vai ver o buraco. E vai cair. Meu Deus! Nossa! E furou a boia da menina. Ela não sabe nadar. Caramba, foi tipo... Duas pessoas de uma vez. Era só. Dois coelhos com uma caixa d'água só. Eu sei que vocês falam... Ah, não é caixa d'água. É caixa d'água. Eu sei que é caixa d'água. Mas é muito mais legal. Dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Então, olha só. Ganhei aqui duas almas de uma vezada só, pessoal. Beleza. Consegui aqui duas de uma vez. E daí... Isso aqui é o número de almas, então, né? Não é o número de fase, não. Ok. Interessante que em algumas fases você pode ganhar mais de uma alma. Não, mais uma skin, que é a do palhaço. Assassino, mas não vou pegar. Obrigado, porque eu estou com a internet de desativada. E bora aqui jogar, então, pessoal, mais três fasezinhas, pelo menos. A gente finaliza. Não se esqueça do seu like, que é muito importante. Não se esqueça também de clicar aqui em cima no izinho, pra você poder jogar este jogo. Na descrição também tem um link. Tá, agora tem que ser com... Opa, já até sei o que tem que fazer aqui, imagino. Aqui em cima no izinho da descrição tem aí o link pra você jogar este jogo, né? Baixar ele. E também tem outros vídeos pra você poder assistir. E bora lá, ó. Tem que arrastar, provavelmente... Isso aqui, assim. Vai cair... Nossa! Era o outro ali. Cara, meio que foi cagado que eu fiz aqui. Porque eu coloquei um. E daí eu ia colocar o outro pra fazer, tipo, subir mais. E eu substituí. Se fosse aquele primeirinho ali, né? O pequenininho. O carro ia pular mais alto. Ahn... Tá. Churrasqueira. Nossa, isso aqui tem no link lá do Google Play, né? Do Play Store. Essa moça aí, ó. Acho que isso aqui vai explodir, é isso? É... Nossa. Não vou dar spoiler, não. Tá. Aqui. Opa. Isso, rapaz. Nossa! Ai, ai, ai. Nossa! Meus dois! Meu Deus! Mais dois coelhos com uma caixa d'água só. É, galera. É isso aí. Ok, então. Mais uma fase aqui. Isso aí foi bem rápido agora, né? Foram duas de uma vez. Então a gente completou aqui logo três. Olha que legal. Ali vai ser agora o Jason. Legal, legal. A skin do Jason. Show demais. Então, pra finalizar mesmo agora. Vamos só até completar mais três almas. Podiam ser as três aqui nessa fase. Mas... Ó, explosão. Ó, o cara tá... Olha que sacanagem. O cara tá mexendo com granada. Né? Coisa explosiva. E tem um cachorrinho. Espero que o cachorro não... Não fique envolvido nisso. Espero que o cachorro saia aqui ileso. Eu queria que o cara também saísse ileso, né? Mas no jogo você tem que fazer essas coisas. Mas aqui, tadinho do dog. Não tem nada a ver com isso. Só dormindo. Vou ter que substitu... Ah! Vai beber, vai ficar bêbado ou vai jogar errado isso aí. Mais? É isso? Tem que bregar ele? Tá, não sei. Ué? Ah! Pera aí. Acho que tem que fazer isso aqui, ó. Eu substituo... É isso mesmo? Não tem que substituir a garrafa, não? Solta em cima dele. Caramba, cara. Deu cachorro. Não, tadinho do cachorro. Não, 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 não. Ele acordou. Não! Isso! Sai daí, cachorro! O cachorro escapou, pelo menos, cara. O cachorro escapou. Boa, boa. Ok. Então, aqui também só tem mais um cara agora. Coisa química, né? É. Vai ter que cair aqui na piscina química. Tem a ver com o parafuso? Deixa eu ver. Ah! Ô! Ô! Rapaz, já era. Tá descendo ali, ó. Tá descendo. Mais um. Já era agora. Vai cair. Nossa senhora! Só sobrou os ossinhos, né? Não sobrou nem osso, né, cara? Esse ácido aqui. É, tem, tipo, alguns tipos de ácidos que não derretem certos materiais, né? Certas coisas. Meu Deus. Balesk, ele tem alguma arma aqui? Meu Deus. Essa música eu posso usar? Não sei. Olha lá, moça. Ah, pimenta! Nossa, bebê pimenta. Vai ficar louco. Ficou bolado. Nossa! O que foi isso? O que foi isso, cara? Meu Deus! Gente do céu! Caramba, cara! Beleza. Ok. É isso, então, pessoal. Esse aqui é o Death Coming. Espero que vocês tenham gostado deste jogo, deste vídeo. O outro Death Coming... Nossa, falei o nome errado do jogo. O Death Coming, ou Death Coming. Eu já gravei aqui no canal também. Fiz, sei lá, uns 3, 4 vídeos. Só você procurar aí. Mesmo o nome desse jogo aqui, né? Coloca aí, Juan Spags, Death Coming. Você vai encontrar. É um pouquinho mais antigo. Gravei, sei lá, 2017, 18. Ano passado, não lembro. Mas é isso. Manda que dê pelo apoio. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Até mais. Fui!